No final, aquela ansiedade, aquele medo, tudo sai. Na primeira sessão, você bate o pé no palco, é incrível, não tem palavra para escrever. É maravilhoso. A desenvoltura, perder a vergonha em falar em público, né? Conviver com os colegas, resolver as questões do teatro, é muito importante para eles. E a gente vê o desenvolvimento, o crescimento deles, né? O que é apresentado aqui no palco é apenas uma pequena parte do que acontece realmente no backstage. Então aqui é a cereja do bolo, mas o processo, isso que faz toda a diferença. E é justamente por conta do processo que a gente faz questão de sempre estar presente e incentivando os nossos filhos a estarem presentes também. No final, vale muito a pena, porque isso daqui, você não vai encontrar no lugar nenhum, né? Então, assim, é uma experiência que eu vou levar pra parte da minha vida.